Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho fazer a flor Thaís. Eu acho muito linda essa flor e então eu venho para fazer essa flor e ensinar para vocês, já tem no YouTube até, mas eu venho fazer para deixar aqui no canal para vocês fazerem os seus trabalhos, ok? Eu vou usar o barbante amarelo número 6, o barbante vermelho número 6 e o barbante verde mesclado, ok? Então para iniciar, nós vamos iniciar com o amarelo, com o amarelo, vamos fazer aqui o círculo mágico, tá? Vamos fazer aqui a laçadinha inicial do círculo mágico, dá uma puxadinha aqui para não ficar muito grande e aqui nós vamos subir três correntes, uma, duas, três e vamos fazer dentro desse círculo 24 pontos altos, ok? Então vamos fazer os 24 pontos altos e eu volto no final para a gente continuar, ok? Fiz os 24 pontos altos, agora nós vamos puxar esse pedacinho aqui, vamos puxar para fechar o círculo, puxa bem, tá? Fechou, agora aqui nós vamos subir subir uma, duas, três, a terceira correntinha nós vamos prender com ponto baixíssimo, ok? E vamos subir aqui quatro correntes, uma, duas, três, não, três correntes, desculpa, tá? Três correntes, agora aqui nós vamos pular um, dois, no terceiro vamos fazer um ponto baixo, um, dois, três, vamos pular um, dois, no terceiro um ponto baixo, um, dois, um, dois, no terceiro um ponto baixo e assim nós vamos fazer o total de oito argolinhas iguais a essa, por toda a volta tem que dar oito argolinhas, ok? Fiz as minhas oito argolinhas, argolinhas, vamos prender aqui, ó, no pezinho da outra com ponto baixíssimo e vamos passar para dentro da argolinha aqui, ó, ponto baixíssimo. Aqui nós vamos arrematar o barbante, tá? Não precisa nem passar aqui para dentro, aqui mesmo já pode arrematar, faz uma correntinha para não soltar, vamos arrematar o barbante e amarrar o vermelho. Aqui, ó, dentro da argolinha vamos prender o barbante vermelho, qualquer uma das argolinhas, tá? Prende com ponto baixo, baixíssimo quer dizer, aqui nós vamos subir três correntes, ó, uma, duas, três e vamos fazer aqui dentro dois pontos altos, um e dois, dois, e vamos subir seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vamos fazer mais três pontos altos, um, dois e três, porque aqui nós fizemos dois pontos altos, mas com as três correntinhas já formam um ponto alto, então fica o total de três pontos altos, tá? Ó, agora nós vamos passar para outro e fazer a mesma repetição, três pontos altos, seis correntes, três, quatro, cinco, seis, e mais três pontos altos. Ó, tá vendo? Vai ficando assim. E aí nós vamos fazer cada repetiçãozinha dessa dentro de cada argolinha, formando o total de oito, tá? De oito leques com essas correntinhas, ok? Então vamos fazer e eu volto no final. finalizei então toda a volta, agora vamos subir aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo. aqui também, aonde nós prendemos com um ponto baixíssimo, a gente não precisa subir não, tá? A gente já vai fazer a laçada e vamos fazer aqui dentro seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, seis pontos altos. Vamos subir três correntes e vamos fazer o ponto picô, ó. Tá? E vamos repetir mais seis pontos altos. um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó, ficando a pétala assim, ok? Agora aqui, ó, nesse meio aqui tem três pra cá e três pra cá. tá? Aqui nesse meio nós vamos fazer um ponto baixo e vamos dar a laçada na agulha e fazer os seis pontos altos na outra pétala, ó. Não precisa fazer corrente, ó, vai ficando assim. Um, só puxar ele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Três correntes, prende com ponto baixo e mais seis pontos altos. Um, dois, dois, quatro, quatro, né? Cinco, e seis. Nós vamos repetir essa mesma, mesmo processo aqui, ó, tá vendo? Aqui no meio eu vou fazer o ponto baixo. Aí nós vamos fazer esse mesmo processo por toda a volta, tá? Fazendo essas pétalas aqui, ó, ok? Então, volta aqui, ó, finalizei todas as pétalas. Agora, volta aqui, onde nós fizemos o primeiro ponto baixo, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, ficando assim. Agora, aqui, a gente dá uma puxadinha aqui, ó, e vem com a agulha aqui por baixo, ó, pega a laçada e puxa pra trás, ó, pra ficar um arremate, tá vendo? Ó, vai ficar um arremate bem feito. Aqui nós vamos fazer cinco correntes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui atrás da pétala, ó, onde a gente começou as pétalas, ó, tem duas laçadinhas, tá vendo? Ó, duas laçadinhas aqui, ó. Pode observar aí onde você fez que tem, tá? Aqui nós vamos fazer o ponto baixo. Cinco correntes. Vamos na próxima pétala, lá atrás, ó, as duas laçadinhas aqui, ó, só você prestar bem atenção que você vai achar, ó, as duas laçadinhas aqui atrás, ó. Às vezes ela tá mais apertadinha, mas dá pra pegar, ok? E aí nós, ó, faz um ponto baixo, tá? Então, nós temos que fazer o total de oito argolinhas iguais a essa, ok? Vamos fazer, pegando nas duas argolinhas no meio de cada pétala, e vamos fazer o total de oito argolinhas. E volto no final, cortando o barbante verde, já colocando o barbante, cortando o barbante vermelho, já colocando o barbante verde, pra gente continuar fazer a base quadrada, ok? Finalizei todas as argolinhas, cortei o barbante, agora com o barbante verde, nós vamos subir aqui três correntes. Fazer dois pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Nós vamos formar aqui um quadrado, porque se você for fazer ela com base de um tapete, se você for fazer um tapete, já fica a base pro tapete. Se não, você não precisa fazer o verde, faz só a flor, se você for fazer paraplique. Você faz só a flor e não precisa fazer a base do verde, ok? Três, duas correntes, vamos para a próxima argolinha aqui, três pontos altos. Duas correntes, próxima argolinha, três pontos altos. Duas correntes, duas correntes e três pontos altos. E assim, nós precisamos ficar com quatro leques. Ó, já tem dois leques, pronto. Agora nós vamos fazer essa repetição. Após o leque, nós vamos fazer duas correntes. Na próxima argolinha aqui atrás, vamos fazer três pontos altos. Duas correntes, na próxima argolinha, um leque. Aqui são três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá? Eu volto no final, depois de terminados os quatro cantos de leque, já tem três leques, ó. Então, vamos finalizar e eu volto no finalzinho. Finalizando, então, os quatro leques, vou subir aqui nas três correntinhas. Na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha, ó. Ficou a base do quadrado, tá vendo, ó. Ficou? Você dá uma esticadinha e vai ficar o quadrado certinho, ó. Tá? Se você for fazer o tapete, você já pode continuar com a cor do barbante que você for usar. Se você não for fazer tapete, vou fazer só a flor, não precisa fazer a base do verde, ok? Então, agora aqui a gente coloca uma pérola, pra ficar o arremate bonitinho, ó. Tá? Ó. E assim ficou pronta a nossa flor, tá? Essa flor aqui, ela fica muito linda pra colocar no encosto de cadeira, tá? Se alguém quiser o vídeo passo a passo do encosto de cadeira, também é só procurar aqui no canal que já tem o passo a passo, ok? Então, finalizamos mais uma flor. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É muito fácil de fazer, tá, gente? Assista o vídeo antes de começar a fazer, pra você entender direitinho, tá? E não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative as notificações que você vai receber todos os vídeos que eu postar, ok? Obrigada pelo carinho, pelos comentários de carinho, ok? Beijo pra todas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.